O nosso tema de hoje é medição de nível. Só recordando então que nós começamos essa terceira etapa do nosso curso, no qual nós estamos descrevendo como medir as variáveis mais importantes em processos químicos. Então nós começamos com medição de temperatura, depois passamos para a medição de pressão. E hoje então nós veremos a medição de nível, tanto a chamada medição de nível direta, quanto a indireta e a descontínua. Então são três grupos de medição de nível que nós temos, direta, indireta e descontínua. Primeiramente então podemos colocar a pergunta, por que medir nível? Sabendo que o nível pode ser tanto de sólido quanto de um líquido, ou seja, tanto de armazenamento de um líquido, por exemplo, em um tanque ou de sólido, num silo ou em qualquer outro tipo de equipamento. Então por que medir esse nível? Bom, a principal razão é saber o volume ou o inventário que está estocado num determinado momento, quer seja de modo estático, estoque mesmo, ou a uma quantia de material que está presente num determinado equipamento, mesmo que esse equipamento seja contínuo. Vamos pensar, por exemplo, um vaso de flash que separa líquido de vapor. Então o vaso de flash é um equipamento contínuo, então sempre está sendo alimentado e sempre está sendo retirado o vapor e o líquido separados. E uma variável importante num vaso de flash é justamente o nível dele. O nível também serve para realizar o balanço de massa, já que no balanço de massa nós vamos precisar, então, da quantia ou do inventário. Em algumas situações é uma questão de segurança saber o nível. Por exemplo, numa coluna de destilação ou numa caldeira, nós temos que esses dois equipamentos não podem nem secar e nem inundar completamente. Então o nível tem que ficar dentro de um intervalo de um limite de segurança adequado. Então, tendo em vista essas necessidades de medir nível, nós temos, então, os três grupos, a medição direta, a medição indireta e a medição descontínua, com os respectivos métodos para cada uma delas. Vamos começar, então, com a medição direta de nível ou medição de nível direta. A primeira forma, que talvez seja a forma mais antiga de medir nível, é a utilização de uma régua ou gabarito, que é simplesmente introduzida no reservatório onde o nível vai ser medido. E a partir, então, de uma escala graduada nessa régua ou gabarito, mede-se o nível baseado na quantia que foi molhada nessa régua ou nesse gabarito. Esse é o princípio de utilização, por exemplo, da medição do nível do motor de óleo de um carro, em que se introduz uma vareta, que nesse caso é o gabarito, e ao se retirar, verifica, então, o nível do óleo do motor, se está alto, se está adequado ou se está baixo, pela área, pelo comprimento molhado nesse gabarito. Então, esse mesmo princípio nós podemos aplicar, por exemplo, a um tanque, daí existe um mecanismo, então, que permite abaixar essa régua ou esse gabarito e levantar para a ferição do nível. Ou, de outro modo, essa régua ou gabarito pode ficar fixa no lugar onde vai ser medido o nível, como é comum, por exemplo, em canaletas ou em escoamentos abertos, como esse que está mostrado na figura. Então, é uma leitura visual, uma leitura direta, mas que depende, então, dessa capacidade de olhar e verificar onde que está o nível em relação à escala que está sendo utilizada. Então, por isso que é chamada uma medição direta, porque a gente verifica o nível de modo direto sem o auxílio de uma outra variável. Então, não é uma medição indireta. Um outro equipamento utilizado para medição de nível são os visores de nível. É uma sofisticação, podemos dizer assim, da régua ou do gabarito. E utiliza como princípio de funcionamento os vasos comunicantes. Sabemos que um vaso de diâmetro menor conectado a um vaso de diâmetro maior, ou vice-versa, independente, então, dos diâmetros desses vasos, se eles estão conectados entre si, o nível em ambos será o mesmo. Então, a gente pode utilizar um mecanismo semelhante, então, a esse, no qual um vaso de diâmetro menor e com uma escala graduada é conectado, então, no equipamento que nós desejamos medir o nível. E pelo princípio, então, dos vasos comunicantes, nós temos que o nível no equipamento é igual ao nível no vaso comunicante. Vamos supor, então, que esse equipamento seja feito de um material opaco, todo ele de material metálico, e esse vaso comunicante aqui de um material transparente. E, então, por conta disso, nós podemos verificar o nível nesse material transparente utilizando aqui uma régua graduada. Então, esse nível é obtido através de uma observação visual. Eles têm como característica de serem simples, baratos, precisos e de indicação direta. E ele permite algumas flexibilidades, como, por exemplo, se o material não produzir interface, ou seja, se dentro do equipamento que a gente quer medir o nível, esse nível não tem uma interface definida, pode-se utilizar no vaso comunicante um vidro reflex, porque ele vai medir, ele vai mostrar o nível pela diferença do índice de refração de cada fase. Então, é uma maneira de contornar o fato da interface não estar visualmente acessível, é a utilização do vidro reflex. Mas o material mais comum para a construção desse vaso comunicante, no qual vai ser observado visualmente o nível, são os vidros transparentes comuns. Uma sofisticação desse dispositivo é quando nós podemos, quando nós utilizamos o auxílio de um instrumento magnético para mostrar o nível, que é o que vai ser mostrado nesse vídeo que veremos aqui. Olha o momento que está carregando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, aqui nós temos o medidor visual, no qual nós temos, então, junto ao mostrador, vários dispositivos magnéticos e que metade deles tem coloração branca, metade tem coloração vermelha, como mostrado aqui na figura. E aqui nós temos um flutuador que tem também uma parte magnética e à medida, então, que o nível vai se alterando, esse dispositivo magnético vai mudando aqui a direção desses indicadores aqui de duas colorações, fazendo, então, com que o nível seja mostrado em vermelho, por exemplo, numa escala inicial que está branca. Então, aqui a gente tem a situação inicial em que a escala está toda branca. À medida que o flutuador magnético vai subindo, ele muda, então, a polaridade aqui desses dispositivos com duas cores, mudando, então, a cor e fazendo com que o nível vá sendo mostrado numa escala, então, em vermelho. Então, à medida que o nível vai se alterando, o mostrador vai mudando a sua coloração. Então, isso nada mais é do que uma sofisticação desse medidor visual tradicional que a gente tem só para facilitar a leitura. Esse dispositivo magnético, que vai mudando de coloração, facilita bastante a leitura do nível aqui em relação ao medidor tradicional. Então, esse é também uma variante no qual a gente tem, ao invés de ter um medidor menor, esse aqui é um medidor mais alongado e pode ser utilizando uma própria mangueira, seria a situação mais simples. E a escala graduada, nesse caso aqui, está no próprio equipamento. Para equipamentos maiores, isso talvez seja mais conveniente. Um terceiro princípio de medição direta de nível, então, a gente está passando por alguns métodos de medição direta, no qual visualmente ou diretamente a gente observa o nível. Então, o terceiro grupo é a utilização da boia ou flutuador, que nada mais é do que uma boia presa a um cabo, e esse cabo, na outra extremidade, ele tem um contrapeso. Então, numa extremidade está a boia, na outra extremidade está um contrapeso. E nesse contrapeso, nós temos um ponteiro que vai indicar o nível numa escala. Esse tipo de medição de nível, geralmente, é utilizado para grandes tanques abertos, como esse que nós observamos aqui na figura. Então, nós temos simplesmente um cabo. Esse cabo, através de um sistema, então, de roldanas e de polias, ele tem, numa extremidade, uma boia. Essa boia, então, acompanha a movimentação do nível, então, ela vai subir junto com a subida do nível e descer também junto com a descida do nível. E devido, então, ao sistema aqui de roldanas e polias, o contrapeso, então, vai subindo ou descendo de modo inverso a boia aqui. Então, isso faz com que essa escala aqui no qual a gente vai ler o nível, ela é uma escala inversa. Ou seja, quanto mais baixo tiver o contrapeso aqui, maior é o nível. Então, o nível mais alto vai estar aqui no início dessa escala. E, à medida que vamos subindo aqui, o nível vai abaixando pelo próprio princípio de funcionamento desse medidor. E, através da utilização, por exemplo, de um contrapeso, de uma cor que se destaca bastante em relação aqui ao tanque, isso facilita, então, a verificação do nível no tanque. Aqui uma outra figura mostrando também esse mesmo princípio. Então, essas foram as principais possibilidades que a gente tem de medição direta de nível, ou seja, aquela situação em que a gente infere o nível diretamente, ou seja, sem o auxílio de uma outra variável. Agora, no segundo grupo dos medidores de nível, nós temos a chamada medição de nível indireta, na qual nós vamos utilizar uma outra variável que vai ser medida, e, a partir dessa variável, o nível vai ser inferido. Na semana passada, quando nós vimos a medição de pressão, eu falei que medir pressão é importante para saber a pressão em si, mas também para inferir nível. E é justamente, então, isso que nós temos aqui no primeiro grupo, no primeiro tipo de medidor desse segundo grupo aqui, que é a medição de nível por pressão hidrostática ou de pressão diferencial. Nós sabemos lá dos fenômenos de transporte que, quando nós temos um determinado volume de líquido em um reservatório, a diferença de pressão entre dois pontos desse reservatório, desse líquido, é dado pelo produto da densidade desse líquido, pela aceleração da gravidade e pela diferença de altura. Então, como aqui o objetivo é medir nível, então, é medir o ΔH, nós podemos, utilizando esse teorema, que é o chamado Teorema de Steven, a partir da medição da diferença de pressão. Então, a diferença de pressão dividida por ρ vezes g dá exatamente a diferença de altura. Esse método permite a medição em tanques sejam abertos, sejam fechados ou com pressurização, ou seja, ele não tem restrição. E, geralmente, utiliza-se um medidor de pressão diferencial na forma de sensor capacitivo, dentre os vários métodos de medição de pressão que nós vimos. Esse sensor capacitivo, então, ele é dividido em duas câmeras, a câmera, nesse caso aqui, então, de alta pressão e de baixa pressão. Em tanques abertos, que é a primeira situação que nós temos, geralmente, a câmera de baixa tensão é aberta para a atmosfera e, nesse caso, então, nós temos que fazer a chamada supressão de zero. Isso por quê? Aqui nós temos, então, o tanque, no qual nós temos interesse em medir o nível, mas, geralmente, o indicador de nível, ele está posicionado em uma localização inferior ao tanque. Isso é para facilitar a leitura do nível. E, geralmente, os tanques, eles estão um pouco acima do nível do solo, localizados em cima de uma certa estrutura que o sustenta. Então, como esse princípio de medição se baseia na diferença de pressão e a diferença de pressão é dada, então, por ρGH, nós temos, então, que a diferença de pressão nesse ponto aqui onde está o indicador vai ser função de quê? Da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da diferença de altura. Nesse caso aqui, qual altura? A altura desse ponto aqui onde o indicador está localizado até a altura do menisco aqui do líquido. Mas essa parte aqui entre a tomada de pressão aqui no tanque e a descida até o instrumento medidor, a gente deve desconsiderar. Por quê? Porque como essa tubulação está preenchida por o líquido, então, ela gera uma pressão por ρGH, mas essa pressão aqui desse trecho aqui tem que ser desconsiderada para inferir o nível de líquido no tanque. Então, é isso que se chama supressão de zero. Então, nós temos que diminuir essa distância aqui. Por quê? Porque quando o nível do tanque aqui estiver no nível zero, o nível zero considerado esse ponto aqui, aqui estará marcando no medidor um nível maior do que zero devido a essa coluna de líquido presente aqui na tubulação. Então, por isso que ela tem que ser descontada. Aqui nós temos, então, nessa figura, um medidor industrial que utiliza esse princípio. Então, a gente percebe que está instalado no tanque de grandes dimensões e como esse tanque, então, está em cima de um suporte, ele geralmente está elevado em relação ao nível do solo e o indicador está mais próximo do nível do solo. Então, por isso que ele é rebaixado em relação ao ponto de tomada. E se esse for o caso, então, nós devemos fazer a supressão de zero. Em tanques fechados e pressurizados, a câmera de baixa pressão deve ser conectada na parte superior do tanque. Então, agora ela não pode ficar aberta para a atmosfera, somente no caso de tanques abertos, porque no tanque aberto a pressão aqui acima do tanque é a mesma nesse ponto aqui. Mas em tanques fechados e pressurizados, não. Então, daí a diferença de pressão que vai ser medida aqui vai ser diretamente proporcional, então, ao nível de líquido que terá aqui no reservatório. No caso de fluidos com alta viscosidade ou que se condensa na tubulação de tomada da pressão, ou ainda no caso do fluido ser corrosivo, em geral não se permite, então, que esse fluido entre em contato com a célula capacitiva. É feita, então, uma selagem. Então, coloca-se um outro fluido aqui inerte, ou um fluido que não causa problema para a célula capacitiva, e, então, ele é selado em relação ao líquido que está presente no tanque através aqui de um dispositivo, uma espécie de uma membrana, que permite que a pressão seja comunicada, mas não permite que o fluido do tanque flua em direção à célula capacitiva. Em geral, utiliza-se como fluidos aqui para fazer essa selagem, por exemplo, glicerina ou silicone líquido, que são substâncias baratas, acessíveis, e que não causam problema para a célula capacitiva. Só que agora nós temos um problema aqui. Se o indicador estiver no mesmo nível de tomada aqui do tanque, então, nós não temos que preocupar com fazer a supressão de zero. Entretanto, do lado aqui de baixa pressão, do lado direito aqui, nós temos agora uma coluna de líquido, que é o líquido de selagem. Então, essa coluna de líquido aqui está adicionando uma pressão além da pressão desse ponto aqui do tanque. Então, isso que se chama agora elevação de zero, que nós temos que anular essa pressão da coluna de líquido nessa parte da direita aqui do medidor de pressão. Então, na elevação de zero, nós temos que desconsiderar a pressão dessa coluna aqui. Se o medidor dessa situação aqui estiver no nível abaixo da tomada de pressão, então, nós devemos fazer também tanto a supressão de zero quanto a elevação de zero. Então, vai ser necessário as duas coisas. Se a quantia que ele descer aqui for exatamente igual a essa altura aqui até o topo do tanque, então, um acaba anulando o outro, daí não há necessidade de fazer a compensação, nem a supressão, nem a elevação. Outro tipo de medidor de nível indireto que nós temos é a medição de nível com borbulhador. Ele também utiliza a pressão para inferir o nível, mas utilizando um outro princípio diferente da pressão diferencial, que é o que nós acabamos de ver, usa a pressão diferencial. Ele é indicado para líquidos viscosos ou corrosivos, daí não é necessário fazer a selagem, que nós acabamos de ver no método anterior. E ele necessita de um suprimento de ar comprimido, que geralmente é ligeiramente superior e da ordem de 20% em relação à máxima pressão hidrostática que nós teremos no reservatório. E qual que é o princípio de funcionamento desse método? Então, nós temos aqui uma sonda que vai injetar ar até o fundo do tanque. Essa sonda, então, está conectada com um suprimento de ar. E o que acontece? No início, a pressão, então, desse suprimento de ar é baixa, de modo que não tem pressão suficiente para o ar escapar aqui dessa sonda. Essa pressão do ar vai sendo aumentada, 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 até que em um determinado ponto surge uma primeira bolha aqui nessa sonda. Quando surge essa primeira bolha, ou seja, quando o gás escapa por esse tubo, isso significa que a pressão do gás igualou a pressão da coluna de líquido. Então, quando ocorre o borbulhamento, significa, então, que a pressão aqui do suprimento de ar se igualou à pressão da coluna de líquido. E através, então, de um dispositivo que está monitorando essa pressão aqui, então, através dessa pressão, nós sabemos qual que é o nível através de uma curva de calibração. Então, esse é um medidor que pode ser utilizado, por exemplo, em líquidos que formam espuma, por exemplo, porque quando um líquido forma espuma, é difícil de inferir, de ler o nível de modo direto, de modo visual, porque a espuma interfere na leitura aqui da interface do menisco. Mas, se nós utilizarmos um medidor com esse princípio aqui, isso não vai ocasionar problema. Por quê? Porque o momento em que o ar começará a escapar aqui é indiferente se tem ou não a presença de bolhas aqui no tanque. E através, então, desse dispositivo que mede a pressão e já converte isso através de uma curva de calibração para altura, nós podemos ler aqui no display já diretamente a altura do nível aqui nesse tanque. Então, aqui nós temos, por exemplo, um level indicator, um LI. Uma outra maneira ainda que nós temos indireta de medição de nível é a medição de nível por empuxo. O empuxo que se baseia ou se fundamenta no princípio de Arquimedes e diz que quando nós colocamos um determinado corpo imerso num líquido, esse corpo, então, vai deslocar uma certa quantia desse líquido e a quantia deslocada, esse empuxo, ele é diretamente proporcional ao nível. Como o empuxo, ele varia em função do volume deslocado apenas e da densidade do fluido, à medida que o nível vai variando no recipiente, o nível do líquido pode ser, então, diretamente transmitido através desse deslocador, ou desse displacer, para uma escala graduada. Então, à medida que o nível vai subindo ou descendo, como a quantia que fica imersa do displacer no líquido não é função do nível, por quê? Porque ele só depende do volume deslocado e da densidade do fluido, ele não depende do nível do fluido. Então, à medida que o nível vai subindo, como essa quantia, então, que fica submersa é sempre constante, desde que não se varie o volume e a densidade, aqui nós podemos, a partir disso, inferir o nível desse recipiente. E, utilizando essa técnica, é possível medir o nível de interface entre dois líquidos não miscíveis, já que o empuxo total é a soma dos empuxos dos diferentes líquidos. Então, dois líquidos com densidades diferentes, eles vão produzir um empuxo que é diretamente proporcional a essas densidades, uma média ponderada e dessas densidades. Esse é o princípio, por exemplo, de funcionamento da medição de nível nesse tanque aqui, que é um tanque trifásico, utilizado na indústria de petróleo e gás, para separar a água, óleo e gás no processamento primário de petróleo. Lá nos campos de perfuração offshore, em alto mar, utiliza-se a água do mar como água de injeção nos poços, então, o óleo que sobe através da tubulação, ele carrega, além do gás, que está naturalmente presente, geralmente, nos poços petrolíferos, ele carrega também a água que foi utilizada como fluido de injeção. E a primeira coisa que tem que se fazer, então, é separar a água, o óleo e o gás através de um equipamento que é um sedimentador, que é esse equipamento mostrado aqui na figura. E uma das variáveis bastante importantes nesse equipamento, no sedimentador trifásico, é justamente o nível de interface entre a água e o óleo. Então, medir esse nível de interface entre a água e o óleo, porque caso o nível de água subir muito e ultrapassar aqui o verteduro, não vai haver a separação, a água vai caminhar junto com o óleo. Então, esse nível de interface tem que ser bem controlado. Isso pode ser feito, então, utilizando um medidor baseado no empuxo, já que através, então, de uma sonda que é colocada aqui em um vaso comunicante e tem um certo volume essa sonda, o empuxo, então, produzido por ela, que vai ser detectado aqui através de um sensor, é diretamente proporcional ao empuxo individual do óleo e da água. Aqui nessa outra figura, mostrando, então, como que esse medidor de nível pode ser diretamente acoplado a uma válvula de controle de vazão e, assim, controlando, então, o nível aqui da água, no caso, que é essa fase aqui em azul, para que ela não transborde e faça a separação, então, entre a água e o óleo por diferença de densidade. Ainda uma outra maneira indireta de medição de nível que nós temos é a medição de nível por capacitância, o mesmo princípio que a gente já tinha utilizado na medição também de pressão. A capacitância, então, só recordando, é uma grandeza elétrica que existe entre duas superfícies condutores isoladas entre si e esse medidor capacitivo, geralmente, ele utiliza um eletrodo que é submergido no líquido. Esse eletrodo, em conjunto com as paredes do tanque, vão constituir, então, um capacitor. Uma outra possibilidade de se ter um capacitor é entre o eletrodo e o próprio líquido, então, são duas situações diferentes. Então, aqui nós temos essas duas situações. Na primeira, a sonda capacitiva é submergida no líquido e o capacitor, então, que vai ser formado vai ser entre a sonda capacitiva e as paredes do tanque. Numa segunda possibilidade que nós temos, a sonda capacitiva fica na parte superior, agora na posição horizontal e não na posição vertical. E o capacitor que vai se formar, então, vai ser entre a sonda capacitiva e o líquido aqui abaixo dela. E qual é o princípio de funcionamento desse tipo de medidor de nível? À medida que o nível do tanque se altera, o valor da capacitância também se altera devido ao fato de que o dielétrico do ar ser diferente do dielétrico do líquido. Então, como o ar e o líquido que preenchem o tanque têm dielétricos diferentes, isso vai fazer com que a capacitância, então, varie e correlacionando, então, essa capacitância através dessa mudança do dielétrico com a altura, então, a gente tem o princípio de medição desse instrumento. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sondas empregadas nessa técnica. São sondas, então, capacitivas de medição de nível. Ainda uma outra maneira indireta de medição de nível que nós temos é por ultrassom. Lembrando, então, que o ultrassom nada mais é do que uma onda sonora e uma frequência maior do que aquela que o ouvido humano consegue captar, então, em geral, acima de 20 kHz. E a propagação do som, no caso especificamente do ultrassom, depende do meio, se o meio for sólido, líquido ou gasoso. E a velocidade do som, então, vai ser o princípio de medição dessa técnica. Por quê? Porque o som vai ser propagado, então, através de um meio, por exemplo, o ar. Ao encontrar a superfície de um líquido, no nível, por exemplo, de um tanque, parte desse som vai ser refletida. Então, através da medição desse tempo de ida e de volta, devido à produção de um eco ou à reflexão, então, se infere, a partir desse tempo, a distância da onda. Nesse caso aqui, a distância medida, então, é duas vezes a real, porque a distância utilizada nesse princípio é de ida e de volta, então, a distância até o nível do líquido é metade dessa distância total. Utilizam-se, em geral, sensores piezoelétricos, que quando são excitados, eles emitem, então, uma onda e são capazes tanto de emitir essa onda quanto de captar essa onda quando ela volta na forma de um eco. E servem tanto para medição contínua de nível, ou seja, a medição de nível em qualquer posição, ou medição descontínua quando a gente vai medir o nível apenas em determinados pontos. Então, o princípio de funcionamento é bastante simples, a gente tem que ter apenas uma fonte emissora de ultrassom, essas ondas sonoras, então, vão se propagar através do ar, e encontrando o nível de líquido, parte delas vão ser refletidas, vai produzir um eco, e esse eco, então, vai ser detectado também pelo sensor. Então, a partir disso, se infere a distância até a superfície do líquido, e sabendo essa distância total, então, o próprio dispositivo calcula qual é a altura do nível. Esse é exatamente o princípio de funcionamento desse sensor fabricado pela SMAR, o RD-400, e aqui está sendo mostrada uma utilização dele na medição de nível no tanque de flotação de xarope, que é uma das etapas da produção de açúcar, dentro do setor de açúcar e álcool. E esse sensor, então, de ultrassom, que a gente vê ele aqui em cima na figura, ele foi instalado dentro de um vaso comunicante em paralelo ao tanque. Então, o tanque é essa parte maior aqui da figura, aqui um vaso comunicante, e a montagem dele em um vaso comunicante tem várias vantagens, porque permite com que a leitura fique mais estável, e geralmente dentro do tanque aqui tem movimentações do líquido, e pode ter também partes metálicas internas, chicanas, agitadores, etc., que isso interferiria na medição. E sendo instalado, então, em um vaso comunicante, isso não causa, evita esses problemas da instalação direta dele no tanque. Vamos ver um vídeo que mostra em mais detalhes esse medidor. Comenta só no vídeo anterior. A SMART continua na vanguarda da tecnologia de automação e automação. Vocês conseguem ouvir bem o som do vídeo? Ótimo. E apresenta seu novo transmissor de nível por onda guiada RD400. O transmissor de nível por onda guiada RD400 utiliza a tecnologia TDR, Time Domain Reflectometry, ou reflectometria pelo domínio do tempo. Esse princípio se baseia na emissão de pulsos eletromagnéticos, através de um determinado meio. Então, aqui também nós temos a emissão de uma onda sonora, só que nesse caso aqui, é o que chama de transmissão guiada, porque essa onda, ao invés dela propagar no ar, ela propaga preferencialmente nesse meio metálico aqui. É uma forma de melhorar a condução dessa onda. Mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. É uma onda de ultrassom, só modificando o meio de propagação, ao invés de ser o ar, ela propaga, então, nessa sonda metálica. E quando ela encontra, então, a superfície do líquido, pelo também o princípio do eco, parte dela retorna, e o instrumento mede, então, a distância a partir desse tempo que se gasta para a onda ir e voltar. ...pulsos, ao encontrar uma superfície de constante dielétrica diferente do meio em que se propagam, refletem e retornam à eletrônica do equipamento. Sabendo-se a frequência desses pulsos e o tempo em que eles retornam ao elemento emissor, calcula-se a distância percorrida por eles ou o próprio nível do produto onde ocorreu a reflexão. O RB400 pode medir o nível de sólidos, como grãos úmidos, semissólidos, como polpa de celulose e grãos macerados em geral, e o nível de diversos tipos de líquido. Muitas vezes não é possível instalar transmissores de nível, como os de pressão hidrostática, em tanques semisubmersos ou submersos. O RB400 possui a grande vantagem de poder ser instalado tanto em topo, quanto em vasos comunicantes, e por isso, não é necessário trabalhar nas áreas de acesso restrito desses tanques. Cada tipo de sonda serve para instalações específicas. Astes simples para dimensões inferiores a 4 metros. Astes duplas para dimensões até 4 metros e baixas constantes dielétricas. Cabos simples para dimensões superiores a 4 metros. Cabos duplos para dimensões superiores a 4 metros e processos com baixas constantes dielétricas. E em caso de altas turbulências, certas camadas de espuma ou bolhas e baixos dielétricos do processo utilizam-se as sondas coaxiais. Em todos os casos, variações de densidade, temperatura e gravidade não afetam a medição do transmissor. A ESMAR se preocupa com o que é mais precioso para você. O crescimento sustentável de sua planta. Oferecendo soluções inovadoras, confiáveis e de alta tecnologia. Nossa equipe está sempre pronta para lhe atender. 24 horas por dia. Bom, em seguida, nesse vídeo que o link está aí no mudo, vocês podem vê-lo completamente porque tem uma entrevista aí com um engenheiro falando sobre as vantagens desse tipo de medidor em relação aos medidores tradicionais e por que ele foi instalado, dos ganhos que está tendo, etc. Bastante interessante ver aí o vídeo completo. Uma pequena modificação desse medidor por ultrassom é a medição de nível por radar. O princípio é exatamente o mesmo do ultrassom, o que vai variar é apenas a frequência da onda. O radar utiliza uma onda eletromagnética de alta frequência. E também, como na medição por ultrassom, ela pode ser utilizada na medição de nível de líquidos e de sólidos em geral. A grande vantagem desse tipo de medidor por radar em relação ao ultrassônico é a imunidade a efeitos provocados por gases, pó e espuma entre a superfície e o detector, possuindo, porém, um custo maior, que seria uma desvantagem dele. Então, ele é mais imune a interferências presentes na parte superior da superfície do líquido, como, por exemplo, gases, pós e espumas, etc., que afetam o sensor baseado em ultrassom e, no caso do radar, já não afeta tanto. Ele pode ser instalado na forma de onda livre, como nesse caso aqui que a gente vê na figura. Então, aqui a gente tem o emissor da onda de radar e ela se propaga, então, no ar até a superfície do líquido. E também baseado, então, no tempo de ida e volta, infere-se a altura. Ou ele pode também utilizar sonda guiada, como mostrado aqui nessa figura. Então, tal qual nós acabamos de ver no vídeo, o princípio aqui é a onda, nesse caso agora de radar, vai ser propagada pela sonda, encontrando a superfície do líquido, então, ela é refletida e, a partir, então, desse tempo, que é medido aqui no sensor, infere-se a distância e, a partir dessa distância, então, e do comprimento total do tanque, tem-se a altura do nível de líquido. Então, isso é o que se chama de radar por onda guiada. É uma técnica que se baseia, então, na reflectometria no domínio do tempo. Essa reflexão se dá porque, quando o pulso atinge, então, uma superfície com um valor dielétrico diferente, então, quando ele encontra uma descontinuidade dielétrica, ocorre, então, a formação de um eco. E uma aplicação bastante interessante dessa técnica é a medição de nível em evaporadores. Evaporadores são equipamentos utilizados em várias situações em que a gente deseja concentrar um determinado líquido, como, por exemplo, na fabricação de açúcar, e a gente tem que a sacarose estar diluída no xarope e, para haver a cristalização, para a formação do açúcar, a gente tem que retirar boa parte da água desse xarope até uma determinada concentração para que possa ocorrer a cristalização. Isso é feito, então, através de evaporadores. Como no evaporador a densidade vai mudando com o tempo, porque é o próprio princípio de funcionamento dele, da água ir evaporando e o caldo ficando cada vez mais concentrado, portanto, mais denso, isso não possibilita a utilização de medidores de nível baseados no teorema de Steven, que é a medição do nível a partir da pressão diferencial e inversamente proporcional ao ρ e ao g. A força da gravidade, ok, não se altera, mas, nesse caso, o ρ, que é a densidade, então, do meio, do líquido, vai se alterando com o tempo. Então, isso impossibilita a utilização da medição de nível por pressão diferencial. Uma alternativa, então, é a utilização de radar por onda guiada, porque ele é imune a essa diferença de variação de densidade com o tempo. Eu coloquei também no Moodle o link para esse artigo aqui, esse artigozinho escrito por esses dois engenheiros aqui, e eles descrevem, nesse artigo, então, justamente essa utilização. Aqui a gente vê, então, foto com o evaporador. E como que esse sensor, então, foi colocado como sendo a solução para a medição de nível em evaporadores da indústria de açúcar e álcool, mas poderia ser evaporadores para qualquer outro setor que todos têm esse mesmo problema da mudança da densidade com o tempo. E também localizado, o sensor foi localizado em um vaso comunicante, como a gente vê aqui nos vários evaporadores, todos com vasos comunicantes, e o sensor, então, de radar com onda guiada localizado para a medição do nível. Então, esses métodos que nós vimos até agora foram todos métodos de medição contínua de nível, tanto diretos quanto indiretos. O que significa isso, medição contínua? É a medição de nível em qualquer valor que nós desejarmos, desde o nível inicial até o nível final. Em algumas situações, principalmente ligadas a controle de processos ou a situação de segurança, nós desejamos, às vezes, não saber o nível em todos os pontos do equipamento, mas apenas quando o nível atinge determinados pontos, pontos críticos, por exemplo, um nível muito baixo ou um nível muito alto. É o caso, por exemplo, tanto de coluna de destilação, quanto de caldeiras, que a gente só nos interessa garantir que o nível não seque e que nem transborde. Então, a gente está interessado apenas em dois valores, no nível baixo e no nível alto. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o que se chama de medição de nível descontínua. E a utilização, então, é ou a medição de nível apenas em determinados pontos. O primeiro mecanismo que nós temos de medição de nível descontínua é por condutividade. Por quê? Porque como os líquidos, em geral, são condutores de eletricidade, ou para os líquidos, melhor dizendo, para os líquidos que são condutores de eletricidade, nós podemos mergulhar eletrodos metálicos de comprimentos diferentes, como os mostrados aqui na figura, ou em posições diferentes. E à medida que o nível, então, vai subindo ou vai descendo, se o nível, então, for um condutor de eletricidade, ele vai fechando o circuito aqui de acordo com o medidor correspondente. Então, nesse caso aqui dessa figura, a gente vê que o primeiro sensor e o segundo sensor está com o circuito fechado, está fechando corrente aqui com o líquido, e o terceiro não. Então, isso nos permite inferir que o nível está entre o segundo e o terceiro sensor. Então, chama-se medição descontínua, porque agora a gente não tem a medição do nível em qualquer ponto, mas apenas nesses três pontos aqui onde foram instalados os eletrodos. Esses eletrodos também podem ser colocados na posição vertical, daí eles têm que serem de tamanhos diferentes, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então, à medida em que o nível vai variando, ele vai fechando a corrente em um eletrodo ou em outro, e assim, através, então, de um mecanismo que verifica isso, a gente tem, então, a informação de que o nível está no primeiro, no segundo ou no terceiro eletrodo, ou entre eles, ou acima do terceiro ou abaixo do primeiro. Então, nós podemos ter essas quatro informações em relação ao nível. Uma outra forma da medição descontínua é a utilização de boias, que é o que nós temos, por exemplo, nas caixas d'água e outros dispositivos de armazenamento de líquido. Aqui nós temos uma situação nessa figura com a instalação de duas boias, e a boia, então, ela vai se posicionar de maneira mais elevada ou menos elevada em função, então, do nível de líquido. Na primeira boia, a gente tem, então, que devido ao nível estar acima dela e devido ao empuxo, então, ela está sendo direcionada para cima, isso pode fazer com que um circuito elétrico se abra ou se feche dependendo do mecanismo de funcionamento dessa boia. Então, vamos supor que nessa situação aqui o circuito elétrico está fechado e nessa situação, então, o contrário estaria aberto. Então, a partir disso, nós sabemos que o nível está acima do mínimo e abaixo do máximo. Mas a boia pode ser configurada também de maneira inversa. Pode ser aqui que o circuito abra nessa situação ou feche nessa situação aqui. E esse abrir ou fechar pode estar conectado, por exemplo, uma bomba, então, que liga à medida que esse circuito é fechado. Imaginemos, então, nessa boia superior aqui que ela está conectada, então, esse circuito aqui está conectado numa bomba que quando o nível chega nesse ponto aqui, o circuito abre e desliga a bomba. Se o nível estiver abaixo desse valor, o circuito fecha, liga a bomba. Então, é um mecanismo de controle de nível utilizando apenas a medição, por exemplo, em dois pontos. Então, aqui nós temos diferentes tipos de de boias e elas podem estar normalmente fechadas ou abertas. Esse tipo aqui, por exemplo, é normalmente aberto, ou seja, o circuito elétrico aqui está aberto. Para ele fechar, o nível tem que subir empurrando, então, aqui a boia fechando o circuito. nessa construção aqui, nós temos o contrário, ele está normalmente fechado, o circuito está fechado, essa parte em contato com essa. À medida que o nível vai subindo, empurra, então, essa boia para cima, abrindo o circuito elétrico aqui. E essa aqui também está normalmente fechada, através de um outro mecanismo, e à medida, então, que o nível sobe, empurra a boia para cima, abrindo, então, esse circuito. Então, a escolha se vai ser normalmente aberta ou normalmente fechada, vai ser condicionada, então, se nós queremos medir o nível baixo ou alto e ao sensor aqui que vai registrar a informação se tem corrente elétrica passando ou não está passando. Esse é um tipo de sensor de uma boia flutuante acoplada a um contato elétrico que utiliza exatamente esse princípio que é um tipo de dispositivo bastante utilizados em caixas d'água acopladas a bombas. Então, é um tipo de controle com malha fechada em que a bomba é acionada automaticamente pelo sensor desde que o nível esteja abaixo de um certo valor desejado. E o que faz ligar ou abrir a bomba é exatamente esse mecanismo aqui. Então, dependendo da posição da boia, ela abre ou fecha o circuito elétrico ligando ou desligando uma bomba. Então, assim, nós temos os vários tipos de medição de nível, tanto de medição direta quanto de medição indireta quanto de medição descontínua. Cada um deles é indicado, então, para determinada situação, se nós estamos interessados em medição contínua ou apenas em alguns pontos fixos. E se nós estamos interessados em apenas indicação ou medição de nível acoplada com transmissor e controlador, então, cada um dos meios de medição, das técnicas de medição de nível, nós podemos classificá-las em excelente, bom ou regular e ainda em função das aplicações, por exemplo, para líquidos limpos, para líquidos com espuma, interface, polpas e sólidos. Peguemos, por exemplo, aqui líquidos com espuma, que é o 2, estamos interessados em transmissão e controle e medição contínua. Então, nós podemos ver aqui nessa tabela que a medição por pressão diferencial, nesse caso, é considerada regular, poucas aplicações, já a utilização do radar é bom com algumas restrições e o capacitivo também é bom e assim sucessivamente. Então, é uma indicação dependendo da necessidade e dependendo do líquido que está sendo medido o nível ou do sólido ou de uma polpa, nós temos dispositivos que são melhores ou piores ou que não são indicados. Bom, é isso então, pessoal, em relação à medição de nível e se houver alguma pergunta. não tem nada, até... Obrigado.